Sou um anarquista italiano encarnado num corpo e na alma de um poeta favelado em contagem. Também sou ópio do desespero e os avatares da sombra, a literatura fora de moda pela exaltação do espírito, a ignorância e subrime dos que viram a carcaça, o trejeito de um espantário atacado por serpentes na rodovia. Sou esta alegria virulenta que fez da tristeza seu baluarte, rosas negras no temporal que invadiu as ruas, o soluço das casas, o pão sofrido na mesa do último proletário, sou tanta coisa que sou nada, Renzo Novatore, Ravachol, Domingos Passos, na carpintaria dos sonhos amarrotados, trago oferendas e pólvoras em cada palavra, traduzo o sangue em campo de centeio, a ilusão subjetiva das coisas que amargam, sinto na pagelança dos fantasmas o suicídio da terra, o tratado imundo, concreto e abstrato da língua, nos lençóis encardidos da existência, porque são descombros este parto.